Olá a todos! Bom pessoal, chegamos na nossa sexta etapa, sexta e última etapa. Então, ao concluir aqui o amarelo, nós agora vamos permutar essa espécie de canto, já que a nossa, quando começamos na etapa anterior, tínhamos só a cruz, e concluímos o amarelo. E agora vamos permutar essas espécies de canto. Ao chegar nessa etapa, pode ser que, se tiver sorte, todas as espécies aqui já estão em locais corretos. Isso às vezes acontece. Pode ser que tenha dois par aqui, e esses dois não, né? Pode ser que só tenha dois aqui, no local correto. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que tem dois, só tem um, né? Então, nesse caso aqui, mesmo que se tivesse, não tem nenhum par aqui, ó, formando. Se já tiver um par, a gente vai fazer esse algoritmo uma vez, o algoritmo que ele iria passar. Se tiver nenhum, a gente vai fazer duas vezes esse algoritmo, mas é bem tranquilo. É bem tranquilo, né? É só um algoritmo. Nesse caso aqui, a gente vai fazer duas vezes esse algoritmo. Bom, como o nosso aqui não tem nenhum, a gente vai fazer duas vezes, como já falei. E nesse caso, você pode colocar, pegar de qualquer forma, né? Como ela está listando para cima, você pode pegar qualquer face aqui, como sua, como referência. No caso aqui, eu vou pegar o laranja aqui. Vou pegar o laranja aqui para frente, vou deixar aqui dessa forma. E vou fazer esse algoritmo aqui, ó, sempre vai ser esse algoritmo, sempre. É, desce direita, desce frente, desce direita, dá dois giros atrás. Ó, um Lzinho aqui, isso não acho que tá indo correto. Aí, agora eu faço, ó, subo direita, subo frente, desço direita. Aí o Lzinho aqui novamente. Dou dois giros atrás, dou dois giros na frente. Agora, pelo menos um par vai estar correto. Ó, e aqui eu já vejo que é aqui, né? Como não tem nenhum, nenhum, então agora tem um par aqui, ó, já no local correto. Bom, o verde aqui correto, colocamos ele pra trás, ó, esse aqui tá correto. A gente deixa pra trás e faz o mesmo algoritmo. Só lembrando, deixar pra trás o que já estão aqui, é o parzinho aqui, que você já colocou na posição correta, né? Então, eu faço o mesmo algoritmo, ó, desço direita, desço frente, desço direita, dou dois giros atrás, ó, o Lzinho aqui, ó, e agora eu subo direita, subo frente, desço direita. Dou dois giros atrás, dou dois giros na direita, e agora todos estão no local correto. Agora é só alinhar aqui os meios, ó. Nesse caso falta, a gente permutou, né, ó, vê, aqui já batendo aqui, ó, com as faces. Então, a gente só falta agora, permutar essas peças aqui de meios, pra concluirmos o cubo mágico. O algoritmo que você vai utilizar pra finalizar o cubo, pode ser que você utilize ele uma vez ou duas. Se depois que você permutar aqui os cantos, tiver alguma face montada, tiver alguma face montada, sem ser o amarelo ou branco, você vai fazer o algoritmo só uma vez, se tiver pelo menos uma montada. Se tiver nenhuma, você vai fazer duas vezes, que é o nosso caso aqui, né? Ou pode ser também que já esteja todo montado, né? Já esteja concluído, não precisa fazer essa etapa. No nosso caso, a gente vai fazer duas vezes, porque não tem nenhum montado. O algoritmo é esse aqui. Primeiro, você vai dar dois giros aqui na frente. Um, dois giros na frente. Um, dois. Depois que der dois giros, você vai ver qual é a cor que está aqui no lado, que quer vir aqui pra frente, ó. Que bate com essa cor aqui, que é o laranja. Você vai olhar aqui, ver que não é. Se fosse essa aqui, você trazia pra cá, ó. Giraria em cima, no sentido do anti-horário. Então, é a cor daqui, ó. Como é daqui, você traz pra cá, ó. Tá vendo aqui que combinou aqui, ó. Então, dá dois giros, em cima pra cá, sentido horário ou anti-horário. Nesse caso, foi horário. Aí, você desce direita. Desce esquerda. Dá dois giros na frente, novamente. Sobe direita. Sobe esquerda. Se no segundo movimento, você trouxe pra cá, você traz pra cá, novamente, no sentido horário. Se foi anti-horário, você gira anti-horário, novamente. Como o meu foi pra cá, então eu trago pra cá, novamente. Você vai ver qual é a cor que quer combinar aqui, novamente. E eu dou dois giros na frente. Então, esse é o algoritmo. Sempre vai fazer esse algoritmo, sempre. Como eu falei, a gente pode fazer mais de uma vez, como é aqui o nosso caso. Então, ó. Essa parte que tá montada, deixo pra trás. Deixo pra trás aqui a parte montada. Ó, aqui tô vendo que eu vou girar pra cá agora, né, ó. Vou girar pra cá, porque o vermelho quer vir pra aqui, ó. Então, eu vou fazer, ó, novamente, ó. Dois giros na frente. Em cima, trago pra cá. A cor daqui, ó. Trago aqui pra frente, já que ela quer vir pra aqui. Desço direita, desço esquerda. Dou dois giros na frente. Como eu desci direita e desci esquerda, agora eu volto direita, volto esquerda. Em cima, pra cá, novamente, já que essa cor aqui quer vir pra aqui, ó. Em cima, pra cá. E dou dois giros na frente. Depois que der esses dois giros, teremos concluído o nosso cubo mágico. Bom, você viu aí que não é tão difícil resolvê-lo. Depois da segunda camada, quando vai fazer a cruz. Pra cada etapa, existe um algoritmo. Então, não são muitos. Claro que esse método não é o método mais rápido. Mas é o método mais... Mais simples, né? O método mais... Com menos algoritmo pra você decorar. Que é o método de camada. Bom, espero que tenha gostado. Se gostou, dê aquela força ao canal. Curtindo o vídeo, se inscrevendo, comentando. Porque você fazendo isso, o algoritmo do YouTube vai entender que você gostou. E vai indicar esse vídeo pra mais pessoas. Então, até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.